E será que dessa vez o cupido vai acertar e fazer eu trocar minha roxina de colê? Comento não descer mais balde, não chegar em casa tarde, largo tudo no meu auge, sim Se você disser que tá afim, eu vou te jurar amor sem fim Dizem que raparigueiro não se apaixona, mas no meu coração cê tá ganhado das horas Se você disser que tá afim, eu vou te jurar amor sem fim Dizem que raparigueiro não se apaixona, mas no meu coração cê tá ganhado das horas Será que dessa vez o cupido vai acertar em fazer eu trocar minha rotina de rolê? Comento não descer mais balde, não chegar em casa tarde, largo tudo no meu auge, sim Se você disser que tá afim, eu vou te jurar amor sem fim Dizem que raparigueiro não se apaixona, mas no meu coração cê tá ganhado das horas Se você disser que tá afim, eu vou te jurar amor sem fim Dizem que raparigueiro não se apaixona, mas no meu coração cê tá ganhado das horas Se você disser que tá afim, eu vou te jurar amor sem fim E dizem que raparigueiro não se apaixona, mas no meu coração cê tá ganhado das horas Se você disser que tá afim, eu vou te jurar amor sem fim Dizem que raparigueiro não se apaixona, mas no meu coração cê já ganhado das horas Daquele jeito, é o MV do Zé FD, bicho Suíga É pra tocar no baredão Vem que barulho! Obrigado, viu meu gato? Sucesso pra você, meu irmão, que Deus te abençoe E aí Obrigado.